E o Amazon Prime Day 2024 está chegando e nesse ano vai ser ainda maior que nos anos anteriores. Serão seis dias de ofertas espetaculares entre os dias 16 e 21 de julho. E é importante comentar que é um evento exclusivo para membros Prime. Então a ideia desse vídeo é te explicar como o evento funciona, o que a gente tem de expectativa, te falar sobre cupons de desconto, te dar algumas dicas para se preparar para o evento e também alguns benefícios que estão com tempo de degustação ainda maior dentro do Amazon Music Unlimited e do Kindle Unlimited. Então acompanhe o vídeo até o final que vai ter bastante informação importante para te ajudar nesse momento de compra que promete ser melhor que uma Black Friday e pela nossa experiência sempre é. Se você ainda não me conhece, eu sou Emmanuel Balduino e aqui no Compare Baby nós criamos conteúdo sobre produtos para o enxoval do bebê, assuntos relacionados à maternidade e à paternidade. E além, claro, do Clube Compare Baby, onde a gente compartilha contigo as melhores promoções de produtos para o enxoval do bebê, lá no Ecupomise nós fazemos o garimpo das melhores ofertas de produtos para o dia a dia. Então itens como eletrônicos, dispositivos Amazon, itens para beleza, higiene, produtos para o dia a dia e para casa, a gente compartilha contigo lá também. Então a ideia do vídeo é te falar um pouco mais de como vai funcionar o evento e para que a gente possa garantir, claro, em conjunto aqui, as melhores ofertas. Então vamos lá, o que é o Amazon Prime Day? A Amazon criou nos Estados Unidos uma data para comemorar junto com os membros Prime um evento exclusivo com ofertas específicas para quem era assinante Prime. E esse evento foi difundido para todo mundo. Atualmente são 23 países que fazem o Prime Day de forma simultânea. E esse ano aqui no Brasil nós vamos ter o maior Prime Day já criado. Ao invés de um ou dois dias como é o tradicional Prime Day, aqui no Brasil nós teremos seis dias de ofertas espetaculares. E como eu comentei, normalmente esses eventos que são específicos, exclusivos para membros Prime, costumam ter ofertas melhores do que na Black Friday. Não que na Black Friday não tem ofertas ótimas, mas o Prime Day é um evento que é exclusivo para os membros Prime, então eles focam muito nas melhores ofertas em todas as categorias. Então é um evento que ele é exclusivo para membro Prime. Caso você ainda não seja membro Prime e não tenha assinatura, aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem um link com 30 dias grátis para você testar o serviço e conhecer todos os benefícios que o Amazon Prime oferece. Que além de benefícios de compra como frete grátis e rápido para compra de qualquer valor, nos produtos com selo Prime, ele também oferece cupons de desconto, eventos exclusivos e promoções que são exclusivas para membros Prime. Então é muito bom ter assinatura, que claro, é possível você testar caso não tenha, mas caso você já tenha ou esteja fazendo período de teste e queira seguir depois, existe a possibilidade do valor mensal ou do valor anual que fica ainda menor. E você pode cancelar o plano Prime a qualquer momento. Só que eu acho que é um benefício que é tão bom, que oferece tanta coisa dentro de uma única assinatura, que vale muito a pena, além, claro, do frete grátis, que ajuda muito nas compras do dia a dia, principalmente a gente que compartilha as promoções contigo e também aproveita. Então a gente compra desde comida, itens não perecíveis, produtos para limpeza, higiene, e às vezes tem promoções que a gente compartilha lá no grupo, que são produtos de 5, 10 reais, e que a gente quer comprar e com benefício de frete grátis a gente aproveita também. Então facilita bastante todo produto que tem selo Prime independente do preço, você recebe de forma rápida e grátis, ok? E claro, principalmente a questão de ter benefícios como cupons de desconto e promoções que são exclusivas para os membros Prime. Então não ter assinatura nos impede de participar de determinadas promoções. E o Amazon Prime Day é uma delas. Precisa ser membro Prime ativo para poder participar do evento e aproveitar as melhores ofertas. E claro, antes da gente seguir, já me conta aqui nos comentários qual é o produto ou quais são os produtos, marcas, que você tem expectativa de comprar no Amazon Prime Day 2024. Compartilha com a gente aqui embaixo para a gente ficar de olho, acompanhar de perto e compartilhar lá no grupo de promoções. E além dos benefícios de compra, quem é assinante Prime tem quatro serviços muito bons. Um deles é o de música, o Amazon Music, que a gente utiliza no celular, no carro, no computador. É muito bom. Tem milhares de músicas inclusas no pacote dentro de uma única assinatura. Então tem tudo isso. Depois tem o Prime Reading, que você pode utilizar em conjunto com o Kindle para ler diversos livros. São vários títulos que inclusive são renovados todos os meses para que você tenha acesso a livros e revistas, também incluso dentro da mesma assinatura. Depois nós temos o Prime Video, que é o serviço de streaming de vídeo da Amazon. Tem muitos títulos legais, séries, vídeos e que tem, assim, títulos famosos, mas também tem várias séries e filmes originais da Amazon que são muito bons. Então a gente está falando aqui de vários serviços de streaming em uma única assinatura e que, claro, o serviço da assinatura acaba se tornando bastante reduzido para tanto benefício que está inserido, certo? Depois, além desses três que eu já falei, que são serviços de streaming muito bons, também tem a parte de Amazon Gaming. Então o Prime Gaming tem vários jogos inclusos na assinatura para que você possa jogar de forma online. Então tem benefícios para toda a família de entretenimento e é um serviço que funciona muito bem. A gente recomenda, utiliza no nosso dia a dia. E vamos lá para a parte boa. O que a gente tem nesse pré-Prime Day antes de iniciar? São ofertas por tempo limitado. A gente vai ter no Amazon Music a opção de degustação a maior te oferecida no serviço do Amazon Music Unlimited com 5 meses grátis. O link está na descrição. Para quem nunca assinou o Amazon Music Unlimited, tem essa degustação que oferece acesso a todo o acervo de músicas. São milhões de músicas. Então vale muito a pena testar e conhecer. Depois do período de degustação, você pode conferir se quer seguir ou não de acordo com a sua preferência, ok? O link está na descrição. E tem oferta também para o Kindle Unlimited. Acesso a milhares de livros que não estão dentro da assinatura tradicional, certo? Então, são três meses de degustação. Também a melhor oferta que já foi oferecida. Eventualmente já teve de um mês, dois meses ou pagando algum valor. Essa vez são três meses grátis, ok? Então confere, está aqui na descrição também o link. E o que a gente tem de expectativa para a edição 2024 do Amazon Prime Day? Pensando nas outras edições que a gente já teve, já acompanhou lá no nosso plantão do Clube Comparibaby, que é o nosso clube de descontos de ofertas por enxoval do bebê. Então, a gente já compartilhou nesses eventos promoção de carrinho, de fralda, de lenço umedecido. Então, a gente vai ficar postos no plantão para compartilhar contigo ao longo dos dias as melhores ofertas. Normalmente, ao longo dos dias vão entrando novas ofertas. Acabam umas, entram outras. Então, tem que ficar ligado. Entra no grupo do WhatsApp e do Telegram para conferir as ofertas em primeira mão, certo? E no Ecupomise, a gente tem expectativa de ter ofertas em todas as categorias. Então, eletrônicos, dispositivos da Amazon, itens de beleza, de higiene, produtos de limpeza, itens para casa no geral. Então, a gente tem essa expectativa de que tenham muitas ofertas em todo o site. E a gente vai compartilhar contigo também no grupo do WhatsApp e do Telegram. Participa dos grupos para economizar. Possivelmente, a gente vai ter cupom de desconto, tanto para uso no site, como para uso no aplicativo da Amazon Brasil. Então, não perde tempo, já baixa o aplicativo também. Para quem nunca comprou no aplicativo da Amazon nesse período, tem um cupom de R$20,00 de desconto para a primeira compra no aplicativo, certo? O link está na descrição para você conferir. Aproveita, porque em compras acima de R$50,00 em produtos vendidos e entregues pela Amazon, você vai ganhar R$20,00 de desconto para a primeira compra. Então, é um benefício muito bom. Imagina, a gente está falando aí de um ótimo desconto de quase 35%, 40% de desconto. Se for uma compra de exato R$50,00. E o interessante é que fica prático, né? Tudo na palma da sua mão. Então, recebeu a notificação no celular, no grupo do Ates, do E-Cupomiz ou do Compare Baby, já clica e já vai direto para o produto e aproveita a promoção. E, eventualmente, tem promoções que vão surgindo ao longo desses dias pré-evento. Então, a gente está acompanhando tudo em tempo real, compartilhando contigo nos grupos muitas promoções ótimas. Então, a expectativa é que a gente tenha um Prime Day ainda melhor do que a gente já teve nas edições passadas. E a gente vai acompanhar de perto tudo contigo para fazer a melhor cobertura que você já está acostumado lá nos grupos do WhatsApp e do Telegram. E aqui no canal do Compare Baby, a gente vai seguindo, compartilhando contigo os melhores conteúdos. Então, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E não deixa de dar o like no vídeo para nos ajudar a divulgar esse conteúdo e os outros aqui do canal. Combinado? E eu te espero no próximo vídeo. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter vídeo de produto e a gente já vai estar no meio do Amazon Prime Day, que vai ser, então, do dia 16 ao dia 21, exclusivo para membros Prime. Se você ainda não é membro Prime, link na descrição para 30 dias de teste grátis. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho